Rapaziada, se liga só nisso aqui, só ouve. Oi, sou Brooke Burke e interpreto Rachel Teller em Need for Speed Underground 2. Interpretar uma corredora no jogo foi muito legal, mas na vida real eu garanto dirigir com segurança e responsabilidade. Quando o assunto for correr, faça isso apenas nas ruas de Underground 2. Então, não esqueça de sempre usar o cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. Galera, hoje finalmente foi lançado a dublagem 100% finalizada para o Need for Speed Underground 2. E detalhe, tá? Versão de PC e até do Playstation 2. Ei, mano, qual é da demora? Tá perdido ou sei lá? Bom, vamos começar uma nova carreira aqui para a gente ver como que tá a dublagem desde o comecinho do jogo. Uma coisa que eu quero explicar para vocês, pessoal, isso aqui é uma dublagem feita por inteligência artificial. O legal é que são as vozes originais do jogo, tá? Só foi convertido para português. Bom, vamos ver então, pessoal. Primeiro aqui é o cinto do jogo, hein? Ei, garotão, você tá arrasando por aí. Que da hora, velho, que da hora. É, não tá acompanhando a legenda, a voz, né? Primeiro derrotou o Ed, conquistou a Gato. Já pensou no que vem depois? Pra quem tiver interesse, pera aí que eu já explico pra vocês. Antes vamos pegar essa dublagem, hein? A gente gostou do que viu. Tem lugar pra você no meu clã e não aceito um não como resposta. E aí, o que acha? O cara ficou muito bom, mano. Muito bom. Detalhe que não é só as Kid City sendo dubladas, tá? É o jogo inteiro, tá? Não é só vídeo, não. Ei, a festa tá bombando e eles querem te ver. É melhor você chegar logo. Então, rapaziada, pra quem tiver interesse, mano, procura no Face a página Need for Speed Nitro Postagem. Lá tem a dublagem ou então no canal oficial do Mother, tá? Que eu também vou deixar aqui na descrição. Achei que você talvez quisesse mudar as coisas pra clarear a mente. Não te culpo. Olha, quando você chegar em Bayville, minha amiga Rachel vai te ajudar. Ela te emprestou o carro dela. Tá esperando lá no aeroporto. Esse carro é a vida dela. Então pega leve. Boa sorte, mano. A gente se vê. Mano? Não ia meter um mano mesmo ali? Bom, agora vai ser o gameplay mesmo, né? Vamos ver, mano. Vamos ver. Oi, como vai? Sou Rachel, amiga da Samanta. Vi que seu avião acabou de chegar. Bom, seja bem-vindo a Bayville. Cara do céu. Que louco, mano. Que louco. Ei, se você ainda não sacou, o que tá ouvindo é o short message system do carro. Também conhecido como SMS. Não sei se você já manja disso, então configurei o vídeo. É o primeiro uso. Dá uma lida nas instruções pra entender como funciona. Agora dá uma olhada no minimapa. É simples de usar, mas trata de se acostumar com ele. Essa cidade é grande, sabe? Preciso do meu carro. Então me encontra no estacionamento destacado no minimapa. Ele colocou gírias, né, cara? Vocês perceberam, né? A manhã falou manja, a outra falou mano. Ficou legal. Pera aí, mano. Tá em milhas, né, cara? Deixa eu colocar aqui em quilômetros. Eu sei que tem uma galera aí que não curte, não. Ei, Rachel. Tenho algumas corridas pra você. Um bando de perdedores se reunindo lá. Agora é uma boa chance de ganhar uma grana fácil. Tô enviando os locais agora mesmo. Te vejo lá. Cara, há mais ou menos um ano atrás, eu acho, eu fiz uma brincadeira, tá? Pra deixar o Underground 2 dublado. Mas eu fiz assim, era só vídeo, né? Eu fiz só pra fazer conteúdo no canal mesmo. No meu caso, não era o mod. Isso aqui não, tá? Cara, parece que o jogo realmente foi dublado, né, mano? Tipo assim, oficialmente dublado. É muito louco, é muito louco. Mas então, pessoal, naquela época que eu fiz, era só por conteúdo, né? Dessa vez aqui não, cara. Dessa vez o cara, ele levou a sério e fez o mod completo, tá? Eu tinha me esquecido, mano, que tinha dublagem até na hora de entrar na corrida, né? Pelo menos algumas, né? Algumas tem. Essa versão aqui do jogo também, pessoal? Ela não tem mod, tá? É o jogo completamente original. Assim, mod que tem aqui é só de resolução, né? Só pra deixar o jogo em 4K. Mas de resto, é totalmente original. Zero modificações. O nome do modder, se eu não me engano, é Zanit, né? Pelo menos o nome do canal dele. Acho que é isso. Foi o Diogo Amaral que me avisou, mano. Inclusive, Diogo, valeu aí, mano. Por ter avisado sobre a dublagem. O Diogo Amaral é o dono do... Da página Need for Speed Nitro Postagem. Ela não fez. Cara, tô com vontade de fazer mais uma série, hein, rapaziada? Por nada não, mano. Rapaz! Ei, mano, qual é a da demora? Tá perdido ou sei lá. O estacionamento tá no minimapa. Se apressa e vem logo. Não tenho a noite toda. Ei, mano, qual é a da demora? Ai, que da hora, véi, que da hora, mano. Caraca, véi, que louco, mano. Não, vamos tirar mais um racho com o carro dela, porque daqui a pouco ela vai ficar brava, né? Ela fica pistola. Aí eu quero ver o que o cara colocou aqui, né, mano? Será que ela vai xingar a nós? Vamos ver, mano, vamos ver. Essa coisa é de quem, mano? É de algum... De algum corredor? Eu acho que é, né? Vai lá. Só bora, véi, só bora. E aí, rapaziada? Vocês são o Team Underground 2 ou o Team Most Wanted? Eu sei que, né, sempre tem essa... A galera sempre tem essa dúvida. Qual que é o seu favorito? Mano, eu quero meu carro de volta. Acho bom você se apressar e vir logo ou eu vou espalhar sobre você. E isso significa sem mais corridas até a minha palavra. Corre pra cá, agora. Ela vai fazer o quê, mano? Eu não entendi. Eu não entendi, eu não entendi. Ó, que de sininho, hein, rapaziada? Vamos ver. Por onde você andou com o meu carro, posso saber? Acho bom não ter um único arranhão nele. Sam disse que você sabe dirigir. Talvez sim, mas não com o meu carro. Usa sua grana pra pegar um carro novo. Eu te ligo depois. Mano, que da hora, velho. Que louco, mano. Tá tudo, tudo dublado mesmo, mano. Tudo dublado. Ok, agora que você já tem um carro, vai direto pra minha garagem. E nem perde tempo procurando corrida porque não tá rolando nada. E vê se não me faz esperar de novo. Te vejo lá. Ah, tá brava, velho. Tá brava ainda, mano. E dá pra deixar ela mais brava ainda, né? Porque tinha algumas corridas secretas pelo mapa aí pra gente fazer com o Z, mas... Eu esqueci, mano, onde fica, né? Os locais e tal. Acabei esquecendo, velho. Mas eu tô ligado que tinha mais, né? Eu acho que é uma ou duas corridas. E aí, rapaziada, querem série ou não? Coloca nos comentários aí, mano. Eu juro pra vocês, mano. Tô com muita vontade. Muita vontade. Eu sei que eu já fiz série umas 3, 4 vezes aqui, né? De vários mods diferentes. Mas, mano, agora é diferente, né, rapaziada? Tá dublado, mano. Tá dublado. Assim, eu já tinha nos meus planos fazer uma outra série desse jogo. Mas era, tipo assim, só quando tivesse pronto o RTX Remix, né? Eu sei que ele ainda não está finalizado. Então, a intenção era fazer o RTX Remix com essa dublagem. Agora, vai demorar quanto tempo pra sair, né? O RTX Remix. Deixa eu te mandar a real. Tudo que rola na cena de corridas em Bayville passa por mim. Eu só te daria a legenda, mano. E se ainda não percebeu, esse é o lugar pra estar. A cena de corridas aqui é gigante. Como não tá batendo, né? Você pode encontrar o que você quiser, se souber onde procurar. Drag, drift, circuitos e muito mais. A cidade é tão grande que estamos correndo em lugares que você nem imagina. E, claro, com isso vem a chance de ganhar uma grana pesada. O melhor de tudo é que tem uma série exclusiva só pra Elite, chamada Underground Racing League, onde a grana e os prêmios são de invejar. Tudo que você precisa é de moral e dos contatos certos. Lembre-se, essa cidade é minha. Você é só um convidado, então máximo respeito. Lá nos fundos está o Tommy. Ele é um mago sob o capô. Fala, mano. A Rachel arranjou tudo pra você cuidar dos seus esquemas direto da garagem. Ela reservou um espaço pra você. Vem, vou te mostrar onde você pode guardar seus carros. Sensacional, mano. Ei, a propósito, esqueci de mencionar que tem muita coisa rolando na cidade hoje à noite. Enviei os locais das corridas pro seu mapa. Vai lá e mostra quem é que manda. Eu não sei vocês, cara, mas pra mim tá, mano, tá perfeito, cara. Pra mim tá sensacional. Claro que dá pra perceber, né, que é inteligência artificial. Dá pra perceber. Tem hora que fica... A tonalidade da voz fica meio estranha. Mas, mano, tá perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Pra mim, ó. Ótimo trabalho, hein. Fala, mano. Se a Rachel não te falou, eu sou o cara que tá por dentro de tudo sobre os acessórios de tuning que chegam e saem em Bayview. Se alguma loja tiver algo top e que vale a pena, eu te mando um SMS pra te avisar. Mas fica ligado, porque essas coisas somem rápido. Não me agradece ainda, porque você vai ficar me devendo. Te ligo depois. Cara, isso aqui deve ter dado um trabalho pra fazer. Meu amigo. Porque eu já risquei, né, falei pra vocês. Já risquei a fazer isso aqui. E dá trabalho, velho. Dá trabalho. Não é fácil, não, tá? Eu sei que é inteligência artificial, mas não é fácil, não. Você precisa ficar fazendo vários ajustes, tá ligado? De vez em quando a voz sai meio estranha. De vez em quando o cara fala uma coisa errada. Aí você tem que ficar ajustando, entendeu? Cara, que trabalho sensacional. Sensacional, mano. Tô muito feliz, muito feliz mesmo que o jogo tá totalmente dublado em português agora. E a vontade de fazer sério é grande, mano. Nossa, é muito grande, é muito grande. E lembrando, pra quem tiver interesse no mod, vou deixar todas as informações na descrição pra vocês. Fechou? Por hoje é isso, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal pra você não perder também os próximos vídeos. Me siga nas minhas redes sociais, que é arroba e gão onde era de play. E agora sim, eu vou nessa. Valeu, até mais e fui!